E o lugar onde a gente tem que se preparar, a gente não pode dormir. A Bíblia diz assim, ó, versículo 6, mas a meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. O lugar onde elas estão dormindo é um lugar de total silêncio, porque o texto diz que a meia-noite ouviu-se um clamor, ouviu-se um barulho. Então o lugar onde elas estão, isso é um lugar de total silêncio, e onde há silêncio, ouviu-se-tá-vontade para dormir. Esses crentes, olha, mas eu vou dizer, crentes que dizem que não podem dar glória de ferro, não se preocupe, não, está dormindo. Qualquer lugar de total silêncio faz com que a igreja dorme. Deixa o padrão no banco, moça Tá na hora de levantar, tá adorando o nome dele mesmo Porque ficar em silêncio não resolve nada O Nesco vai dizer, desperta, tu que tormes Eu vou dizer de novo, desperta, tu que tormes Lugar em total silêncio, não deixa ninguém adorar Lugar em total silêncio, deixa todo mundo à vontade Eu sei que alguém já cruzou o braço, já cruzou a perna Já deu uma medida, mas eu vou falar de novo Se posso não ficar em silêncio, ficava em casa Mas já que veio, agora eu não me der O lugar onde elas estão é o lugar de total silêncio Porque ouve o grito à meia-noite E o grito dizia, aí vem o esposo Lugar de total silêncio Sabe por que que as virgens dormem? Porque elas sabem que o lugar onde elas estão Sempre vai ter uma anônima pra gritar que o noivo está vindo Dormiram? Porque a minha função não é gritar que o noivo está vindo A minha função é esperar o noivo Elas dormem porque elas sabem Que mesmo elas dormindo ou acordada Sempre vai ter alguém pra dizer que o noivo está vindo E a essa tarde eu não prego só pra virgens Eu prego pra um mensageiro de Deus Eu estou dizendo pra você que elas dormiram Mas à meia-noite ouviu o Senhor no amor Dizendo que o esposo estava vindo A irmã, mas ela estava dormindo Pra que é que eu vou gritar? Dizendo que a igreja está dormindo Pelo amor de Deus A minha função é dizer que o noivo está vindo Essa é o que ele te chamou pra fazer Autorizando pra você E ela está dormindo Mas à meia-noite Alguém grita Pra te esprender O lugar onde elas estão Eu não quero a vontade Mas à meia-noite tem alguém gritando A meia-noite tem alguém gritando E o clamor de quem grita É dizendo que o noivo está vindo É dizer que o noivo está vindo É dizer que o noivo está vindo Há uma alerta Dizendo que o noivo está vindo Mas também há um recado Saia-se ao encontro Há uma alerta Dizendo que o noivo está vindo Mas há uma alerta Dizendo que saia-se ao encontro Alerta de Deus Alerta de Deus pra alguém que está aqui E essa tarde é O noivo está vindo Mas o recado pra você A essa tarde que está na dele É saia-se ao encontro Há uma mensagem de Deus A essa tarde Dizendo o noivo está vindo Mas ele deixou o recado pra ti Saia-se ao encontro Eu estou dizendo pra você Que havia dez virgens em um lugar E pelo fato de não haver barulho algum Elas dormem Porque o mensageiro sempre está próximo de Cristo Porque é ele indo na frente Dizendo que o noivo está vindo E o noivo está vindo E o noivo está vindo atrás Elas dormem porque não roubem barulho algum Então dá-se a entender por elas Peço que o noivo está longe E é por isso que elas falam Mas a essa tarde Eu prego pra alguém Dizendo Tu é mensageiro de Deus Está na hora de despertar alguém O texto diz que A mensagem é o noivo está vindo Saia-se ao encontro Mas o texto diz que elas estão dormindo Porque a função do mensageiro É dizer que o noivo está vindo Independente do estado Em que as virgens se encontram A função do mensageiro É dizer que o noivo está vindo Estou dizendo pra você Que esse negócio De mudar o rumo da mensagem Só porque a igreja está quieta Não funciona A função é dizer que o mensageiro Que o noivo está vindo Independente do estado Em que as virgens se encontram Mas aquela igreja é muito parada Pra que que eu vou pedir Para os irmãos pegar na mão Se todo mundo fica me olhando Dessa cara Todo mundo abaixa a cabeça Ninguém levanta a mão Ninguém na glória Vamos dar um pouquinho Que atravessa o negócio Pai Pelo amor de Deus Tu é mensageiro A função é dizer que o noivo está vindo As dez virgens podem estar dormindo Mas a função é gritar Você não pode dormir Elas dormem Mas você não pode dormir Porque a tua função É dizer que ele vem Não importa o estado Em que as virgens se encontram A tua função É dizer que ele vem Ele vem Ele vem Está gritando para despertar Porque a função É dizer que o noivo está vindo Porque a função é dizer que o noivo está vindo Deca da dona da senhora Eu estou falando para alguém que está aqui Que está na hora de parar De pegar proveito Do ministério que exerce Para garantir parceria A tua função é dizer que o noivo está vindo Tu é mensageiro Tu é mensageiro Mensageiro não dorme não Tu é mensageiro E mensageiro quando recebe mensagem Estranha bloqueia É bom dizer de novo Tu é mensageiro a menina E quando alguém está cantando Tu é mensageiro Tu é mensageiro Tu é mensageiro E quando alguém está cantando Tu é mensageiro Tu é mensageiro Tu é mensageiro Quem pega todo mundo cai fora Aqui dentro Tem que ficar guardado Para te espetar Ai eu sinto a graça de novo aqui Deus está aqui E está despertando Tem mensageiro dormindo Tem mensageiro dormindo Eu vou dizer de novo Tem mensageiro dormindo Tem mensageiro dormindo Ai meu Deus do céu Tem mensageiro dormindo Aleluia Tu sabe que essa menina é prata E continua dando corda Tem mensageiro dormindo Oh meu Deus do céu A moça de Deus Ele encanta todo mundo E você está caindo nessa também Pelo amor de Deus Tu é mensageiro Acorda Despera Teu louvor É para despertar alguém A mensagem que tu prega É para despertar alguém Medecamador Quer matar os desejos carnais Vai ir para o mundo Aqui tem que estar contado Medecamador Eu sei que alguém já me encarou Abaixou a cabeça Que é para fingir que não é com ele Que é para fingir que não é com ela Mas eu vou dizer de modo Que é para entender Que é matar os desejos carnais Cai fora Aqui tem que ficar guardado A mensagem é uma só E desperta there E alas م Ealfor E― E 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 Tchau, tchau.